Amado Deus, Tu és aquele que executa tudo na terra, nos céus e em todos os espaços do universo. E esta manhã eu clamo ao Senhor, executa na vida dos Teus filhos o que eles estão Te pedindo. Muitos pedidos estão sendo feitos nessa hora, mas o Senhor não confunde a nossa voz nem o nosso endereço, o Senhor não confunde as nossas orações, atende Senhor as nossas petições agora, assim como o Senhor escutou Davi, escutou Nemias, escutou Abraão, escutou Moisés, escuta-nos a Deus, responde-nos. Eu quero apresentar os pedidos de oração do Teu povo, porque enquanto eles oram comigo agora, eles estão apresentando os Teus pedidos de oração, Deus. Responde, responde com fogo, responde com vitória, eu Te apresento essa casa que precisa ser vendida, Deus, esse marido que precisa ser restaurado, esse ministério que está quebrado, Senhor, restaura esta empresa, Deus, traz a existência, o milagre, faz essa pessoa sorrir de novo. Eu te coloco diante de Ti, eu Te peço, sela esta oração e que até o final desta semana, essa pessoa possa testemunhar o milagre, em nome de Jesus. Amém.